Eu sonho com a cidade gloriosa De brilho e beleza sem par Ao transpor os portais da cidade Os anjos me esperam ali Para conduzir-me pelas mansões Oh, maravilhas verei Então direi Eu quero ver Cristo Pois foi por mim Que Ele morreu Mostrado ao Teu Céu Espirei Santo 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 Espirei Santo Espirei Santo Minhas mãos dando glória 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 Para o Filho de Deus Espirei Santo Ao transpor os portais da cidade Meus amados e meus irmãos Andaremos Andaremos Nas ruas dos céus Oh, que cena Não sei descrever Eu verei Abraão Jacó e Isaac Falarei com Marcos E Timóteo também Amém Então direi Então direi Eu quero ver Cristo Santo Que por amor Por mim Por mim Morreu Mostrado aos Teus pés Direi Santo 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 Ergendo Minhas mãos dando glória 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 Glória, glória para o Filho de Deus, para o Filho de Deus!